Olá, confira os destaques do INC2 desta quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018. O Tribunal do Júri decide condenação de três homicidas do caso Bertin em Itapecurumirim. Do que determina a legislação processual penal, o Tribunal do Júri sempre traz uma decisão justa, porque é o povo julgando o povo. O governo do estado inaugura mais uma escola digna, desta vez na zona rural caxiense. Eu não tenho nem palavras para dizer o que a gente sente em receber uma estrutura dessa hoje. Instituto Histórico e Geográfico de Caxias comemora amanhã o 15º aniversário de fundação. A história de Caxias foi constituída não só pelas elites, mas principalmente pelas camadas populares. Lar da Divina Providência realiza a missa em celebração ao ano de 2018. E da melhor maneira possível, que é celebrando a Eucaristia, que é o sacramento por excelência, e onde a gente revive toda a nossa fé e a nossa vida em Cristo, no mistério pascal. A Notícias de Caxias, segunda edição, é logo após a novela Carrossel, aqui na TV Sinal Verde Difusora. A gente se encontra, né? Até lá!